Música Estamos de volta com o Seja Ilimitado, o seu programa de entrevistas, notícias e interatividade Mais uma vez eu quero sua participação pelo WhatsApp pelo número 973-98895-5134 Envie comentários, sugestões e recomendações do que você quer ver aqui no programa Olha, eu tenho assim a felicidade de falar hoje de um projeto importante que acontece ali no Pedro Jerônimo Por meio do professor de boxe Gil Marques É um trabalho muito bacana e o trabalho que ele faz gerou frutos Ou seja, itabunenses conquistaram dois títulos no campeonato baiano de boxe Os lutadores itabunenses participaram no último sábado do campeonato de boxe promovido pela Federação de Boxe do Estado da Bahia A equipe contou com o apoio da Prefeitura por meio da FIC e contribuiu com a passagem Olha, você está vendo aí os atletas Gil Marques, que é o professor Gil Marques Mendes Ele conquistou o vice-campeonato baiano em 2019 E o Juan Miguel, de 18 anos, que conquistou o vice-campeonato estreante na categoria Aí foi umas imagens Aí são as imagens da luta que aconteceu agora em Salvador no último sábado É um trabalho bacana que o Gil Marques faz Ele que dá aula de boxe Aí ele está orientando o atleta O melhor desempenho da equipe itabunense ficou com o lutador Samuel Rosa O mais jovem integrante da delegação com apenas 13 anos E que foi campeão baiano infantil estreando também com esse título baiano Uma equipe técnica própria considerada a revelação do boxe em Itabuna E tem um potencial, um grande potencial de rendimento do esporte Aí você vê ele sendo, ganhando sua medalha Show de bola Olha, são iniciativas como essa que eu quero mostrar aqui no programa Histórias de superação Histórias como essa do Gil Marques Ele que faz um trabalho há mais de 10 anos Ali no Pedro Jerônimo É a escola Gil Marques de boxe Então eu quero parabenizar não só ele Mas todos os meninos que ele atende São mais de 50 alunos durante o dia Que ele não cobra nada Inclusive está precisando de apoio Empresários que estejam dispostos a ajudar nessa iniciativa do esporte Valorizando, tirando os meninos, os jovens da ociosidade A gente sabe que o caminho para uma sociedade mais justa O futuro da juventude passa também pela educação e pelo esporte E quando a gente tem iniciativas como essa aqui em Itabuna Aqui na nossa região, a gente tem que valorizar E fica aqui os nossos parabéns ao Gil Marques Aos meninos que conquistaram esse espaço no esporte baiano Por meio do boxe aqui na nossa região Então fica aqui os nossos parabéns A toda essa equipe que vem aí fazendo o diferencial no esporte na nossa região Bom, vamos falar também sobre política Você aí, lembra em quem você votou na última eleição? Ano que vem tem eleição também E uma pesquisa foi feita nos dias 28 de agosto a 1º de setembro A pesquisa tratou também sobre quais são as intenções de voto para o próximo ano Com relação a candidatos a prefeito Mas também o desempenho dos variadores Pesquisa feita no dia 28 de agosto a 1º de setembro Pela sócio estatística perguntou ao Itabunense qual é o variador mais atuante Vamos aos números Charliane Souza, 9,8 Ricardo Xavier, 1,87 Beto Dourado, 0,75 Babá Cearense, 2,61 Manuel Júnior, 0,37 Enderson Guinho, 6,34 Jairo Araújo, 3,86 Chicão, 0,12 Cavalcante, 0,37 Milton Gramacho, 0,50 Pastor Francisco, 1,62 Júnior Brandão, 2,24 Chico Reis, 1,74 Júnior Dutratu, 1,12 Nel Dubá, 0,75 Nel Dubá, 0,75 Ronaldão, 1,24 Ninho, 0,75 Aldenis Meira, 0% Robinho, 0,50 Zico, 0,12 Alex da Oficina, 3,11 Nenhum deles ou não sabe 43,3% e 17,91% Olha, esses números mostram que pelo menos 50% da população de Itabuna não está interessada em política Embora a gente veja já uma movimentação e inclusive por conta da movimentação política dos candidatos e pré-candidatos Já estão se discutindo coligações, já estão se discutindo novos nomes para serem candidatos a variador e a gente fala disso especificamente para variador A pesquisa deu uma margem de erro de 4,5 pontos percentuais e consultou 804 eleitores nos diversos bairros de Itabuna Os mais lembrados, como a gente viu aqui nos números, foram Charlyane em primeiro lugar, com 9,8% Endessunguinho, com 6,34% E o variador Jairo Araújo, com 3,86% Bom, aqui em uma participação no programa Alô Cidade O Gasparetto, que foi quem realizou a pesquisa Ele faz um breve detalhamento sobre o que significam esses números Vamos acompanhar um trecho Uma pesquisa hoje, um ano e um mês antes da eleição, ou pouco mais que isso Ela tem pouco poder de interpretar a eleição A pesquisa vai captar hoje, o momento de hoje Daqui a um mês, dois meses, um ano, o quadro pode ser totalmente outro Mas ela pretende ser verdadeira, pretende captar o momento, o período de sua realização Nesse período é que ela tenta ser a aproximação da verdade Tente expressar o que a realidade está mostrando É claro que mais um tempo vai ser validade vencida E assim tem sido sempre Nós estamos hoje, então, há um ano e alguns meses da eleição Essa pesquisa, digamos, provavelmente ela capte mais O passado recente, a lembrança do passado, desses nomes Do que a intenção de voto daqui a um ano e dois meses Bom, o que o Gasparito fala é bem verdade Esse momento ainda, como a população ainda não está acompanhando Não está interessada muito nas eleições Então, quando alguém é perguntado sobre em quem ela votou Ou qual é o mais atuante Ela vai ter uma lembrança mais recente E mais recente nós tivemos candidaturas a candidatos a deputados Como, por exemplo, o Anderson Guinho saiu candidato a deputado O Jair Araújo também saiu candidato a deputado Nas eleições agora de 2018 Então, fica uma lembrança recente do nome Daquela pessoa, daquele político Bom, você concorda com esses números? Eu quero a sua opinião Envie pelo WhatsApp 739-8895-5134 E deixe sua mensagem, deixe a sua opinião Vamos exibir aqui no próximo programa Vamos ao próximo bloco, voltamos já já